Feliz seja o seu Natal Feliz seja o seu Natal Feliz seja o seu Natal Ano novo também Boas novas trazemos a todos vocês Feliz seja o seu Natal Ano novo também Nós do canal Só Mamãe Não Joga Papai Paulo Felipinho E Mamãe do Felipinho Queremos desejar a todos um feliz e abençoado Natal Queremos agradecer a todos os inscritos que confiam no nosso trabalho Queremos abraçar mesmo que virtualmente a todos E agradecer o carinho que todos tem com a gente Recebemos muitos presentes no PKXD Não temos palavras para agradecer a todos Vamos continuar a trazer conteúdos de informação dos jogos que mais amam Avisar sobre os melhores lançamentos e muita diversão como sempre Não temos mais de 50 mil inscritos E sim mais de 50 mil amigos incríveis no Youtube Queremos desde já desejar um ano novo próspero E que possamos superar todas as dificuldades Assim como fizemos neste ano de 2021 Vou continuar trolando vocês com mais totos E haja totos hein gente Jesus Feliz Natal e próspero ano novo Olá pessoal Olá pessoal Olá pessoal Olá pessoal E agora